O Shalom Brasil transformou a comunicação da comunidade judaica, um jornalismo que é ao mesmo tempo extremamente sério, extremamente comprometido e extremamente sensível a todas as questões da comunidade judaica e as questões do Brasil e do mundo. Tenho um carinho muito grande pela Tânia e pelo Marcel e desejo que os próximos 20 anos sejam tão bem sucedidos quanto foram esses primeiros 20. A importância do Shalom Brasil é enorme para a comunidade judaica. É um canal, um programa que a gente tem, onde a gente tem informação de tudo o que está acontecendo na nossa comunidade, onde a gente adquire informações também sobre coisas que acontecem em Israel. Então eu acho assim, é muito, muito importante e é sensacional o programa Shalom Brasil.